Bom dia meus amigos, bem-vindo ao canal O Bacana Curioso. Os carros de hoje vai ser um carro popular. Uns carros que as pessoas sempre me pedem nos comentários para fazer filmagem. Então não pule e nem adiante esse vídeo, tá certo? Porque os carros de hoje vai ser um melhor do que o outro. E se você gostar dos carros que eu vou mostrar hoje, você se inscreva, deixe o like, compartilhe e assiste o vídeo até o final, tá? Para que você possa ver as opções que o vídeo vai nos trazer nesta manhã, tá bom? Para começar, eu tenho aqui esse Celta 2005. Ele tem ar, vidro, trava e alarme. E o proprietário está pedindo 16.800 reais. Isso mesmo, 16.800 reais. Vamos dar uma olhadinha nesse Celta de todos os ângulos. Ele é quatro portas, tá? Se você não se atentou a isso, ele é quatro portas. Olha que Celta bonito. Vocês gostam de ver carro popular? E também eu filmo para vocês, tá certo? Eu filmo carro mais caro, carro mais barato. Para todos os gostos, tá bom? E esse Celta é uma boa opção. Particularmente, eu sou alto, 1,90m, não gosto desse carro. Mas uma pessoa que é baixa, vai gostar sim, tá certo? Olha, esse jogo de calota, tá? É um jogo de calota. A pintura dela está boa, tá? Esse aqui é o telefone de contato aqui do proprietário. Você vai ligar para ele. Olha a pintura da lataria desse carro, como está boa. Olha, motor VHC, tá? Motor VHC, certo? A placa ainda não é Mercosul, mas está valendo, né? Aí está aí, ó. Mostrando para vocês em todos os ângulos que você possa ver como é que está aqui esse carro. Vamos olhar por dentro dele também. Vamos ver como é que está a interna desse carro, não é? Olha. Por dentro do carro, tá certo o salto? Por dentro do carro, 216.699 km rodado. É a quilometragem desse carro. Não tem um som, tá certo? Banco de trás, dois encostos para a cabeça. Os bancos bem inteirinho, tá certo? Tá interessado nesse carro? Ligue para o contato que passou aí na tela. Vamos ali fazer mais imagens de carro e já voltaremos. Agora você está vendo nesse vídeo um Fiat muito bonito, tá certo? Muitas pessoas fazem negócio aqui nesse carro aqui no feirão, que é um carro muito bom, tá certo? Esse Fiat, ele é um 2011. É um Fiat Way, Fiat Way 2011. Um ponto zero completo. E o proprietário está pedindo 25 mil reais. 25 mil reais. Os pneus deles estão bons. Esse é o limão de calota. Tem um farolzinho de milha aqui, ó. Tá certo? Um farolzinho de milha. Esse detalhezinho aqui não é feito aqui dá destaque do carro, não é? Preto, quatro portas, viu? Preto, quatro portas. O carro está bonito, né? Olha. Aí a gente vai dar uma voltinha aqui. Tá certo? Para você poder ver. Olha só. Tá vendo? Eu estou dessa distância para que você possa ver o carro todinho. Tá certo? Os pneus deles estão bons, viu? A lataria também está boa. Aí você quer ligar para o nosso amigo 70, ligue por esse telefone de contato aqui. Tá certo? Aí vem aqui, ó. Esses hacks. Vem aqui, ó. Esses hacks. A anteninha. Tá certo, Getânia? A anteninha. É que está muito bom. Está bem novinho, sabe? Para o motor. O Whey. Eu já disse. É o Fiat Whey. Tá certo? Olha. Pneus estão bons. Joguinho de roda. Todo, todo bom, né? Olha. Olha. Aí vamos olhar por dentro dele, né? Para ver como é que está por dentro, né, gente? Vamos lá. Olha. Olha a quilometragem aqui. 156.655 km rodada. Tá vendo? É a quilometragem dele. Abriu a porta, mostra a quilometragem. Aí eu vim logo olhar aqui. Olha. Tem até um somzinho. Tá certo, gente? Tá vendo, gente? Dois encostos para a cabeça. Olha. Vim a comprovar que nós estamos anunciando, não é isso? Se tiver interessado, liga para o rapaz. Vamos fazer mais imagens de carro e já voltaremos. Aí temos aqui esse palho. Tá certo? Esse palho, o ano dele é um 2008. Ele é completo. 1.0. E o rapaz pede 22.500. 22.500 nesse palho, gente. Bem bonitinho, ó. Os pneus estão bons, tá certo? A placa dele já é Mercosul. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Bem direitinho. Que você possa ver. Quatro portos, né? Quatro portos. Tem gente que gosta de palhos. Já tem gente que não gosta. Então, fica ao critério de quem quiser comprar um palho, né? É porque é um carro popular, né? Manutenção barata. E de consumo também. É... Em conta, né? E de consumo barato. Olha. Ventura, lataria. Funilaria. A anteninha aqui do som, né? Lataria. É o Fire, tá gente? Ele é o Fire. É, Fire. Fiat, Fire Fire. Tá vendo, né? Eu acho bonitinho esse carro. Eu até compraria um carro desse pra mim. Eu acho ele bonito. Olha. Você pode ver aí pelas imagens. Que é um carro muito bom, né? Olha. E bonito também. Mas vamos olhar aqui por dentro dele. Vamos lá. Vidro elétrico. Agora o retrovisor dele é manual, tá gente? O retrovisor dele é manual. As bancadas da frente. O painel do carro. Quilometragem não mostra. Não tem som, tá gente? Eu ficaria vendo um somzinho. Eu não. Não é dono do carro, né? Dois encostos pra cabeça. Os cintos. Os bancos bem inteirinho. Certo? Olha. O carro popular, né? O carro baratinho. Você encontra aqui. O nosso amigo 70. Aí o telefone desse carro aqui. É esse aqui, tá? É esse aqui. Aí você liga pra ele aí. Faz negócio com ele diretamente. Vamos ali fazer mais filmagem de carro. E já voltaremos. Pessoal. Tem o pessoal aqui da cidade de Belo Jardim. que está nos visitando aqui na cidade de Caruaru. Olhando aqui uns preços de carro. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Qual é o seu nome? Vandelei. Vandelei. Lá de Belo Jardim. Como é que está aqui os preços dos carros? Tá ótimo. Tá ótimo. Vê, observar, comprar. Observar. Se tiver uns preços em dia, né? Ah, sim, sim. O nome do amigo ali? O nome do amigo? Cícero. Lá tá. Os dois lá de Belo Jardim. vieram usar aqui nessa cidade de Caruaru. Dá uma observadora aqui no carro. Tá certo? Amigo, obrigado. E um abraço bacana pra todos de Belo Jardim, viu? Beleza. Valeu, meus amigos. Aí, pessoal. Nosso amigo 70. Estava mostrando aqui o Celta pra o rapaz. Pra ver se ele se agradava. E ficava com o carro, né? Mas ele disse que ele ia dar uma voltinha. Depois passar por aqui, tá bom? Então, olha, temos aqui esse Celta 2011 Palio... Palio... Celta 2011 completo 1.0. Aí, meu amigo 70, Pedagini Cícero, Celta 22,800. Mas ainda tem o preço de vender, tá certo? Ele pede esse preço, 22,800. Mas ainda tem o preço de vender desse Celta, né? Spirit. É quatro de porta. Os pneus estão bons. Joguinho de calota. Placa da cidade de Caruaru mesmo, tá bom? Não é a placa Mercosul ainda. Mas... Esse Celta tá bonito, né? Muitas pessoas gostam de comprar Celta. Então, esse aqui é uma boa opção pra vocês, tá certo? Olha. Capuzinho aqui bem bonitinho. A pintura está boa. Spirit, né? Aqui é onde joga a água pro retrovisor, tá? Pra o parabriso, né? Pra o parabriso. Pra poder limpar o vídeo. Esse aqui é o telefone do nosso amigo Sétendê, tá? Telefone dele. Lataria está boa. Como vocês podem ver aí. Dá uma voltinha por aqui. Olha como tá bonito aqui, ó. Lataria. VHCE, tá? Motor VHCE. Que é o melhor que tem desses carros Celta, né? VHCE. Econômico. Ecológico. Certo? Olha. Esse Celta é bonitinho, pessoal. Lindo, 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 né? Desembaçador traseiro, né? E telefone de contato. Aí por dentro dele aqui. A gente abrimos. E eu vou olhar o quilômetro atrás dele. 180 mil e 52 km rodado. Tá certo, pessoal? Aqui, ó. Falta o som. Tá bom? Falta o som. Porta-luva. A porta. Os bancos de trás. Encosto pra cabeça. Os bancos da frente. Olha os bancos da frente como tão bonitão. Tá vendo? Lindo, lindo, lindo. Pessoal, se você gostou, se agradou, ligue pro nosso amigo 70. Esses foram os carros que eu acabei de mostrar dele. Pra que vocês venham fazer negócio, não é? E sem atravessador, diretamente com o dono. Se inscreve, deixe o like e compartilha. Vamos chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano. Quem sabe? Eu dependo de vocês, não é? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado e foi. Tchau, tchau, tchau.